Fala galera, tudo bom com vocês? E olha nós aqui de volta com questões, com coisas muito legais, mas antes de qualquer coisa, inscreva-se aí no nosso canal, que é Enem por Matheus Prado, tudo bem? Pra ficar por dentro das nossas atualizações e te ajudar a estudar nesse ano complicado, que é o ano do Enem, certo? E olha lá, eu escolhi aqui uma questão da competência número 6, que trabalha o texto, seu contexto e sua função, né? Pra gente comentar um pouquinho, resolver e a gente ver que não é tão difícil quanto a gente pensa. Então vamos lá. Essa questão, ela traz um texto, que é um poema do Manuel Bandeira e aí é um poema que o título dele é Canção do Vento e da Minha Vida. Então ele fala mais ou menos assim, o vento varria as flores, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades e varria as mulheres e minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses, os teus sorrisos, o vento varria tudo e minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Olha que bonito, né? E aí vem a questão, que fala assim, predomina no texto a função da linguagem? Nós temos que lembrar que são poema, é um poema que tem uma linguagem poética, então automaticamente a gente já tem que buscar isso dentre as alternativas. Então olha lá, letra A, linguagem enfática é que, porque predomina, o que é a linguagem enfática? É o canal de comunicação, tudo bem? Então não. Metalinguística, porque é a explicação do significado das expressões? Não, ele não explica significado de nada. Conotativa, ou seja, sentido figurado, né? Ele explica aqui, conotativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação? Não. Referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais? Não, né gente? Tem até metáforas aqui no texto, né? Letra E, poética, pois chama-se atenção para elaboração especial e artística da estrutura do texto? Pronto, matamos na última. Letra E, fácil ou fácil até demais? Alternativa correta, alternativa E, predomínio da linguagem poética. E aí tem mais uma questão a respeito desse exercício, desse texto, que fala assim, na estruturação do texto destaca-se, letra A, a construção de oposições semânticas, ou seja, oposições de sujeitos, de predicado, a questão de análise sintática? Não, né gente? Letra B, a apresentação de ideias de forma objetiva? Não, né? Usa até metáforas, não é objetivo. Letra C, o emprego recorrente de figuras de linguagem como eufenismo? Não. Letra D, a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes? Opa, tem sim, né? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, né? Tem a aliteração, tem a assonância, que é a repetição de vogais, repetição de consolantes, né? Mas, tem essa repetição sim. Então, e letra E, a inversão da ordem sintática das palavras? Não, não tem inversão de nada, ou seja, a alternativa correta é a alternativa D.